Não é qualquer um, realmente, muito forte, viralizou na internet. Olha, e você vai conhecer agora a história de um rapaz aqui de Curitiba que encontrou na própria dor uma forma de tentar ajudar muita gente a sorrir, literalmente. É bem provável que você até conheça o Gabriel Zoldan, ele tem 23 anos e já é um fenômeno nas redes sociais. Tem milhões de seguidores no YouTube, no Instagram, no TikTok também. Só que a carreira em ascensão dele foi interrompida no ano passado por um episódio terrível. O Gabriel foi assaltado aqui na capital paranaense. Esse jovem músico foi espancado pelos ladrões, violentamente espancado. E quando ele acordou, ele estava sem os dentes, ele perdeu sete dentes, cheio de fraturas pelo corpo, inclusive no rosto, na bacia. Já pensou uma situação como essa numa carreira em ascensão? Olha, além de enfrentar esse trauma todo, o menino se viu impossibilitado de fazer o que mais gosta, que é cantar e tocar instrumentos musicais. Mas a arte jamais abandonou o Gabriel. Hoje, ele se recuperou dos ferimentos e agora quer fazer com que mais pessoas tenham a chance de sorrir. Gabriel Zoldan virou sensação no TikTok. Alguns vídeos dele atingiram a marca de milhões de visualizações. O sucesso o levou ao TikTok Awards, uma premiação anual do aplicativo, e também ao programa Canta Comigo, da Record TV. É dele também o jingle dos 35 anos do Grupo Rick. É a notícia, é a emoção, em um só coração, o Grupo Rick é do Paraná. Tanto talento não surge ao acaso. Gabriel é filho e neto de músicos. A minha avó era professora de piano, tem esse piano aqui atrás que era dela. Meus pais se conheceram no coral, meu pai toca violão, minha mãe canta. E minha tia, cantora lírica, mora na Alemanha. E daí eu comecei já com eles, assim, desde pequenininho. Aos sete anos eu fiz aula de piano, aos doze eu comecei a fazer aula de violão, aos quinze eu fiz bateria, tocava bateria na igreja. No auge do sucesso, quando a carreira tinha começado a decolar, um assalto obrigou o artista a pisar no freio. Não lembro muito da agressão, realmente, assim, não sei se pelo trauma ou por... Pelo trauma psicológico também, né? Pelo trauma físico, pelo trauma psicológico. E daí, sim, eu fui encontrado lá embaixo do viaduto, pelo CIAT. E daí o pessoal do CIAT me levou para o Cajuru com um politrauma. Então eu estava com o rosto todo quebrado. Eu quebrei aqui o nariz, a bochecha, a mandíbula. E daí quebrei a bacia, quebrei o calcanhar também. Entre todos os traumas da agressão, o que o Gabriel mais sentiu foi a perda dos dentes, o que o impediu de cantar e de sorrir. O início da recuperação do Gabriel após este incidente foi muito difícil. Foram três meses em que ele teve de ficar sentado, não podia se levantar. E aí ele tinha nesse ambiente à disposição, instrumentos musicais, e como ele já compunha desde os 15 anos, passou a escrever músicas para uma coletânea sobre cura. Entre elas, Aprendi a Sorrir. Eu aprendi a sorrir Foi sua culpa que eu queria Eu venha admitir Que tudo está diferente No rosto da gente Parece que agora tudo Essa coletânea de músicas, as músicas falam sobre cura de um relacionamento, cura de um trauma, cura de uma depressão, cura da perda de alguém. E esse é o tema todo do disco, sabe? Eu gosto de falar que é transformar a minha dor em arte. Para realizar o sonho do primeiro álbum, Gabriel lançou um financiamento coletivo, que ganhou o nome de Projeto Sorriso. A gente foi com um dentista para recuperar esses dentes e na saída de uma dessas consultas, esse dentista me deu tchau e falou assim Ah, na semana que vem aqui você volta e a gente continua o seu Projeto Sorriso. E daí veio o nome. Além de arrancar sorrisos com suas músicas, Gabriel quer ajudar outras pessoas que têm vergonha de abrir a boca. Todo o valor excedente da meta, que é para fazer o disco, estritamente fazer o disco, todo o valor excedente a gente vai doar. Então, além de financiar o meu sonho, a gente pode financiar os dentes de outras pessoas, a recuperação de outras pessoas através da Federal. Quem sabe, talvez você queira sair comigo para tomar um chá. Pode também ser um café, um bolo, um pão, um acarajé ou qualquer outra coisa que você gostar. É, o sorrisão, o sorrisão desse rapaz. Ele quer contagiar outras pessoas com a música, fazer outras pessoas sorrirem também com esse projeto, com essa vaquinha. Essas informações você também encontra lá no nosso portal. Muito bacana o projeto dele. Ele que sofreu um trauma e agora quer fazer outras pessoas voltarem a sorrir, assim como ele voltou a sorrir. Tem gente que está ligadinho com a gente no Balanço Geral neste sábado. Eu quero mandar uns abraços aqui, antes de encerrarmos o nosso jornal de hoje. Nivilela, Sheila, o Marcelo Cícero com a gente também, o Marcos, Samuel, Mabi, Davi, Batista, Andriel. Para todo mundo aqui da capital, região metropolitana do nosso estado, você que esteve com a gente.